Tantos directs que eu recebo diariamente sobre perfil fake Hoje eu descobri uma coisa que eu fiquei chocada Eu fiquei chocada, uma pessoa entrou em contato comigo E me mandou uma gravação de uma tela, né, a gravação da tela do celular De um site com um monte de foto minha E aí eu peguei e entrei pra ver o que que era Vocês não vão acreditar, vocês não vão acreditar Então, você vê que a coisa é pior do que eu imaginava Que é mais louco do que eu imaginava Que um fórum que divulga perfis que são golpistas, né Golpistas, perfil fake Criou um tópico com o meu nome Pra dizer todos os fakes que fizeram de mim Essa alma bondosa Colocou aqui todos os perfis fakes que chegou até ele E colocou no Instagram Para as pessoas verem que, na verdade, eu sou eu E não o fake Tem noção de... Tchau, tchau Tchau, tchau E aí Tchau, tchau E aí E aí Tchau, tchau Tchau, tchau